A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 17 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti e porque ele deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos os que ele confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Pois dei-lhes as palavras que tu me deste e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Irmão e irmã, estamos vivendo com a igreja inteira a semana de orações pela unidade dos cristãos. Há uma pergunta que São Paulo faz na carta aos coríntios, que nos acompanha durante esta semana. Por acaso, Cristo está dividido para que todos os cristãos, das diversas confissões cristãs, se empenhem para dar passos decisivos, importantes na direção da unidade. Unidade desejada por Jesus. Vai acompanhar-nos durante estes dias o capítulo 17 do Evangelho de São João. Nosso Senhor viveu a última ceia com seus apóstolos, lavou os pés dos discípulos, instituiu a Eucaristia, deu o seu mandamento novo e depois ele sai do cenáculo. Tudo indica que esta oração deve ter sido proferida mais ou menos no meio do caminho, quando ele descia para dirigir-se ao Horto das Oliveiras. E Nosso Senhor começa esta oração, na qual ele pede, como veremos nesses dias, a unidade, a imitação da própria trindade. Nosso Senhor começa falando nada menos do que a vida eterna. Ele deu esta vida eterna. Gosto de observar que a vida eterna não é só uma questão de duração. Um, dois, três, milhões, bilhões. Não. A vida eterna é uma intensidade de vida. Posso ter essa vida eterna? O que é que Nosso Senhor diz no Evangelho que ouvimos agora? Em que consiste a vida eterna? A vida eterna é esta. Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Ter a vida eterna agora, hoje, para você e para mim, é viver a fé no Pai de amor em Jesus Cristo, seu Filho. E quem nos leva a professar essa fé é o dom do Espírito Santo. Seja este o nosso modo de colocar em prática hoje a palavra de Jesus, que é a palavra de vida eterna. Amém.